O cantor Josimar Henrique Mota, de 45 anos, morreu na noite desta quinta-feira em decorrência do novo coronavírus no Hospital Regional de Cajazeiras, após 17 dias internado na unidade hospitalar. Ele começou a sentir sintomas da doença no dia 17 de maio. Realizou dois testes para a Covid-19, mas deram negativo. Ele foi transferido para o hospital após realizar o terceiro teste e receber a confirmação da infecção. Josimar era natural de Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba. Ele participou de várias bandas musicais, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, e nos últimos anos também trabalhava com locução nas ruas da cidade. Olha aí, atenção, atenção, meus amigos e amigas, ótimo finalzinho de tarde especial para você, finalzinho de tarde, finalzinho desse feriadão. A gente está por aqui voltando às nossas atividades e eu faço aqui um convite especial para você. Olha, amanhã, todo o comércio de Catolé do Rocha vai voltando ao normal aos poucos, né? Isso, ah, bom demais, vamos lá. Coloque a máscara, vamos obedecer. Em carreira solo, no dia 10 de maio deste ano, Josimar chegou a fazer uma live na sua conta oficial do Instagram. Vai rolar todo estilo de música, para você que gosta da música boa, para você que gosta do fauzinho das antigas, aquele pizeirinho, entendeu? E é, né? Ah, tá certo. Vamos lá. É mais ou menos assim, ó. Eita, amanhã vai ser nessa pisadinha, ó. Josimar Henrique.